Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Na nossa videoaula de hoje eu vou dar continuidade a tarefa da meta 4, tá? Páginas 189, 190 e 191, ok? Começando lá na página 189, primeiramente vocês podem perceber que tem um texto, tá? Nesse texto tá falando sobre a necessidade de você, quando você vai comprar alguma coisa se realmente você precisa, né? De tal produto e se você decide comprar, o que você olha primeiro? Se você olha a qualidade, você olha o preço, você olha onde o preço tá menor, né? Enfim, então esse texto tá falando de tudo isso aqui, né? Se realmente você precisa daquilo que você tá comprando, né? Se mesmo que ele seja bom e barato é importante que eu tenha, né? Esse produto que eu tô adquirindo, certo? Então ele vai falar um pouquinho sobre isso, o texto e também das promoções, né? Existentes, como por exemplo, daquelas promoções que você paga 2, leva 3, né? Ou normalmente quando o preço termina com o algarismo 9, que a gente olha um produto numa determinada loja tá custando, vamos supor, tá custando 10 reais e na outra loja o mesmo produto tá custando 9,99 e automaticamente eu penso que pelo fato de tá terminando com 9, nossa, tá mais barato, né? Mas é que a diferença é tão pequena, mas isso é uma é uma maneira com que faça que você pensa que você tá pagando um preço muito menor, né? Pelo produto, tá? Então ele vai falar realmente sobre isso aqui, certo? E mais uma coisa bem importante, ele vai tratar também esse texto sobre, por exemplo, quando você vai no posto de gasolina pra abastecer o carro, o preço do litro da gasolina, nos postos de gasolina, ele vem colocado pra vocês com 3 casas depois da Virgo. E sendo que a gente usa na nossa moeda, né? Duas casas decimais por causa dos centavos, mas que isso acontece nos postos de gasolina justamente é proposital, tá? É porque a gente vai perceber que colocando mais uma casa decimal, dependendo do aumento do preço da gasolina, né? Do reajuste que tem, digamos, em um ano, o dono lá do posto de gasolina, ele vai lucrar muito mais se ele deixar esse valor com 3 casas decimais, tá? Então a gente vai ver alguns exemplos falando sobre isso. Aqui a gente já tem uma tabela, preço da gasolina em litros, né? Então, se o litro for R$4,59, mas acrescentando mais um zero aqui, né? Que daí nesse caso zero até nem vai fazer muita diferença. E daí a venda média diária, ou seja, por dia, ele vende 2.000 litros. Então em um ano, em 365 dias, que daí multiplica, né? É 4,590 vezes 2.000 vezes 365. Eu vou achar esse valor aqui, ó, tá? É 3.350.700. E aí ele quer, na verdade, o proprietário de um posto de combustível, ele vai fazer um reajuste na gasolina, e ele tá na dúvida, né? Entre esses três valores. Aí o outro valor que ele pensou é de 4,599. De novo, vezes 2.000 vezes 365 dias o ano. Então ele arrecadaria 3.357.270. Já perceberam a diferença, né? Já teve uma diferença. Agora imagine que se ele pegasse aqui o preço de 4,60, né? Mas com mais um zero aqui, 2.000 a quantidade, né? Da venda diária, 365 dias no ano, 3.358.000. Mas perceberam a diferença aqui, ó, do 4,590 pro 4,599, colocando mais uma casa decimal. A diferença em dinheiro aqui, o quanto que dá? Ó, 6.570, né? Então quer dizer, essa casa decimal ali faz toda a diferença no final das contas, certo? Então é isso que tá falando o texto aqui, ó. Então diz assim, Note que a diferença na arrecadação entre a primeira e a segunda opção é grande, fazendo a segunda ser mais vantajosa para o proprietário do posto. Já a diferença entre a segunda e a terceira opção é pequena, de maneira que o fator 9 torne a segunda opção mais vantajosa. Ou seja, a pequena redução no preço de venda pode ser compensada pelo aumento na quantidade de clientes. Porque justamente o pessoal vai ver essa casa decimal, se comparar o segundo valor com o terceiro, né? Ah, tá 599 pra 600, nossa, né? Pra 599, que é 599, então eu vou pagar mais barato. E isso faz com que chame mais clientes, ok? Aí aqui tá falando um pouquinho sobre o fator 9. Culturalmente, nós somos condicionados a associar preços que terminam em 9 a descontos ou bons negócios, junto com o fato de a nossa leitura se dar da esquerda para a direita, nós acabamos lendo o preço 7,99 como 7 e não como 8, né? Devido a isso surgiram os preços psicológicos, que são aqueles terminados, como eu falei no início, né? Da nossa aula, 9,99 ou 95, né? Tipo, 9 reais e 95 centavos, tá? Então, aqui diz o seguinte, considerando as três opções do preço por litro, aqueles preços lá em cima daquela tabela de que o proprietário do posto de espunha calcule quantos reais um consumidor vai gastar ao abastecer 42 litros de gasolina para cada uma dessas opções. Qual a diferença de preço entre cada uma das opções? Então, eu fiz aqui, ó, pra vocês, ó. Opção 1, né? Multiplicou por 42, que é a quantidade de litros de gasolina, né? Que deu 192 reais e 78 centavos. Depois, opção 2, que eu já fiz aqui pra vocês também, tá? Faltou vocês fazerem a opção 3. E daí as diferenças aqui, ó. Entre as opções 1 e 2. Diferença, né? Diminuir o maior valor do menor. Deu isso aqui, ó. 0,378. Aí vocês vão precisar fazer entre as opções 1 e 3 e entre as opções 2 e 3, tá? Terminando de calcular esse valor aqui. Depois, no item B. Um posto de combustíveis que vende 1.300 litros de gasolina por dia a 3,56 reais o litro. Vai arrecadar quantos reais ao final de um ano considerando que o preço não se altere durante esse período? E se esse posto vendesse o litro de gasolina por 3,57 reais? Considere o ano com 365 dias. Então, já montei a continha que vocês precisam fazer, tá? 1.300 vezes o preço do litro, né? E vezes os dias do ano, 365, tá? Tem para os dois aqui, ó. 3,56 e 3,57, ok? Pessoal, aqui embaixo agora é só uma revisão, tá? De coisas que vocês já estudaram. Então, por exemplo, de número decimal. Como que se faz a separação aqui, né? Das classes de centena, dezena e unidade. Primeiro, a parte inteira, né? O 15 são 15 dezenas, que é uma dezena, cinco unidades. Um número, depois da vírgula, que é o 9, faz o papel do décimo. O 8, do centésimo. O 5,165, cinco unidades. O 1 é o décimo, o 6 é o centésimo e o 5 é o milésimo, tá? Daí aqui tem algumas coisinhas para a gente completar, ó. Números na forma decimal podem ser escritos em forma de fração e vice-versa. Então, um décimo é a mesma coisa que 0,1, tá? Que você divide 1 por 10. E 0,01 é 1 sobre 100. Dois números depois da vírgula, dois zeros no denominador, tá? Para fazer adição e subtração com números na forma decimal, igualamos as casas decimais e alinhamos as vírgulas. Que coisa que vocês já aprenderam, né? Então, 5, 4, 4 e 1 aqui, né? Que tava faltando 4, 5. E aqui quando diminui, 8 menos 8, 0. 8 menos 3, 5, certo? Aí vem um pouquinho falando da multiplicação. Para multiplicar um número na forma decimal por outro número na forma decimal, desconsideramos as vírgulas e efetuamos o cálculo. Em seguida, acrescentamos a vírgula ao resultado de maneira que ele fique com a mesma quantidade de casas decimais que é a soma das quantidades de casas decimais dos fatores. Então, como eu disse, faz primeiro a continha normal, né? Duas casas decimais, o primeiro número, uma casa decimal, o segundo, faz a continha de multiplicação. No final, então, meu resultado precisa estar com três casas decimais, ó. Que é duas casas do primeiro número e uma casa do segundo número, tá? Ao dividirmos dois números naturais, podemos obter um número na forma decimal como quociente. Assim, ó, aqui o 21, nem o 21, nem o 6 tem vírgula, mas o resultado é um número com vírgula, isso que ele quer dizer, tá? Na divisão de um número na forma decimal por um número natural, multiplicamos convenientemente o dividendo e o divisor por uma potência de 10, 10, 100, 1000, com o objetivo de eliminar as casas decimais. Em seguida, efetuamos a divisão. Na verdade, isso aqui que a gente faz é aquele negócio de igualar as casas decimais, tá? Quando a gente faz isso, ó, aqui que nem eu tinha dois números, né? Aqui a minha vírgula estava aqui, por exemplo, ó. Então, o que eu fiz aqui? Era dividido por 5, a vírgula estava aqui depois do 5. Então, como aqui tinha dois números depois da vírgula, acrescentei dois zeros. Aí, depois eu tirei as vírgulas aqui e ficou 2.525 dividido por 500, tá? Isso que ele quer dizer como multiplicar por 100, por 10, por 1000, é igualar as casas decimais. A potenciação é a multiplicação de vários fatores iguais e é válida para potências cujas bases também são números na forma decimal. Então, aqui é fatores, tá? 1,3 elevado à terceira, gente. 1,3 vezes 1,3, vezes 1,3, tá? Para calcular a raiz quadrada de um número na forma decimal, assim como nos casos com número natural, é necessário determinar um número positivo que elevado ao quadrado, tá? Seja igual ao número da raiz. A raiz quadrada de 20,25 é um número que está entre 4 e 5, pois... Por quê? Porque 4 ao quadrado dá 16 e 5 ao quadrado dá 25, tá? 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 5 ao quadrado é 5 vezes 5. Fazendo algumas tentativas, aí você pode também ter opção aqui, ó. Fazer 4,1 vezes 4,1. Dá isso aqui. 4,2 vezes 4,2. Dá isso aqui. Foi testando, né? É o que mais se aproximou aqui, na verdade, o que deu o valor, né? 4,5 vezes 4,5, que deu 20,25. Portanto, raiz quadrada de 20,25 igual a 4,5, pois 4,5 ao quadrado igual a 20,25. E daí, a outra maneira de calcular, que foi a que orientei vocês, né? Que eu acho que é mais fácil. Outra maneira de calcular a potência raiz quadrada de um número na forma decimal é escrevendo na forma defração. Daí, lembra aqui o 0,6, por exemplo, ao quadrado. O que é 0,6? Um número depois da vírgula eu vou ter o 10 no denominador, né? O que é 6 décimos ao quadrado? 6 vezes 6 e 10 vezes 10. 6 vezes 6 é 36, 10 vezes 10 é 100. Daí, a hora que eu divido 36 por 100 dá 0,36, certo? Raiz quadrada de 0,36. Dois números depois da vírgula, dois zeros no denominador, sobre 100. Raiz de 36 e raiz de 100, por que que a raiz de 36 é 6? Porque 6 vezes 6 é 36. Por que que a raiz de 100 é 10? Porque 10 vezes 10 é 100. Aí, 6 décimos, eu faço 6 dividido por 10 que dá 0,6, certo? Pessoal, então, seria isso, tá? A segunda parte da tarefa da meta 4. Logo, eu estarei postando o restante daí dos exercícios, certo? Então, gente, um grande beijo pra vocês. Eu já estou com saudades. Tomara que a gente consiga voltar logo, né? E que vocês aí consigam acompanhar certinho aí as aulas, beleza? Um grande beijo pra vocês e bons estudos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.